Boa tarde pessoal, queria agradecer a presença de vocês e também o convite da Campus Party aqui em Brasília. É o segundo ano que eu estou aqui, estou muito impressionada com as coisas que eu estou vendo, as inovações, as tecnologias. Inclusive tem um stand muito legal de um aplicativo que foi lançado ontem, mas foi lançado aqui na Campus Party, que chama Provervenext. Então quem é empreendedor passa lá, que é incrível, é para ajudar a otimizar essa parte de documento, a gente consegue digitalizar e ganhar tempo. Bom, para quem não me conhece, eu chamo Patrícia Meirelles, eu fundei um canal no YouTube que eu falo só de empreendedorismo, há dois anos quase meio atrás. E antes de eu contar um pouquinho da minha história, eu vou falar do poder da comunicação hoje, porque na minha trajetória a comunicação me acompanhou aí em quase tudo que eu fiz e eu acho que é uma habilidade muito importante hoje de ser desenvolvida. Eu acho que hoje, assim, faz muita diferença, né? Quem sabe se comunicar. E eu vou compartilhar algumas coisas legais com vocês, um pouquinho da minha experiência. Mas antes disso, eu vou passar o teaser do meu canal. Para quem não conhece, também conhecer um pouquinho melhor. Você solta para a gente? Obrigada. Pessoal, hoje, sabe aquele dia especial que você vai falar sobre um ícone? Que não só é um ícone aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje eu vou falar do Ayrton Senna. Então, eu acho que em vez de você perguntar, sempre é assim? Por que você não começa a mudar para, por que é assim? Educação formal, bem educada, bem formada. E outra, isso aí não é o suficiente. É o talento dela. O jeito que ela faz as pessoas, o jeito que ela faz das coisas com dedicação. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente pegar como insight para a nossa vida, porque tudo que a gente for fazer, a gente tem que sempre, sempre, a gente dar o nosso melhor e tentar ser o primeiro. E a competição não é você com os outros, é você com você mesmo. Que pergunta que nunca te fizeram e você gostaria que tivessem te feitas? Patrícia, eu não pensei. Ah, foi uma pegadinha que você fez isso comigo, aquela vez que você perguntou. Não me avisou. O que você acredita que fez? Não me avisou. Você tem que definir qual é a sua meta. Porque tem gente que fala, ah, quer sair fazendo meta, não sabe nem primeiro definir realmente qual é a meta. Parabéns, viu, porque você está tão, a sua luta, porque ela estava querendo fazer diferente e avançando um par. Laura, eu estou tão feliz com você, você me recebeu. Eu só queria dizer, obrigado muito. Inteligente, capaz, com inteligência, com boa formação, charmosa, e ainda com uma capacidade de articulação extraordinária que ela tem, valor, cara, coisa rara, raríssima. Hoje eu vou dar 10 dicas de como ser mais produtivo. Defina as suas prioridades. Gente, eu acho muito legal esse trabalho que a Pathy faz, criando esse espaço sobre empreendedorismo, porque eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa de inspiração para estar num mundo que é tão diferente do que foi o século XX, o século XIX, e empreender, criar novos caminhos, abrir novas perspectivas. Eu queria dar os parabéns para a Pathy, por ter tido essa iniciativa tão bacana, e compartilhar isso com tantas pessoas, porque a Pathy é uma pessoa, ela mesma, um exemplo dessa atitude empreendedora, batalhadora, é uma pessoa mega para cima, mega alegre, mega cheia de vida, inteligente, competente, que se dedica de corpo e alma a tudo o que ela faz, e eu acho que esse espaço é um resultado dessa atitude, dessa postura, desse trabalho dela, que só tem, por isso mesmo, todas as razões para dar muito certo e ajudar muita gente a empreender dentro da própria vida. Então, super parabéns, Pathy, você realmente é um exemplo de empreendedorismo, uma jovem linda, por dentro e por fora. não perca o Boas. Lóveis. Lóveis. emagrecente, eu sou uma pessoa assim, já enfrentei várias coisas, já pesei, não sei quantos quilos a mais, tive que emagrecer, enfrentei algumas limitações minhas que eu tive que superar, e eu sempre fui atrás de curso, de coisas que pudessem me fazer enxergar melhor a minha essência e saber quem eu era de verdade. Eu acho que isso faz muita diferença, muita. Por quê? Porque hoje a gente, principalmente, eu ainda que trabalho com o YouTube, sou influenciadora digital, a gente faz muitas coisas para fora, e a gente muitas vezes esquece de olhar dentro. E a comunicação, a conexão, começa muito dessa coisa da gente se conectar com a nossa essência, da gente saber nossos valores, da gente superar nossos desafios. Às vezes, a gente olha para alguém e fala, ah, mas essa pessoa está falando, ela nunca passou dificuldade, mas a gente não sabe que tipo de dificuldade ela passou e o que ela teve que enfrentar. E, normalmente, a gente se compara com o palco das pessoas, a gente não vê os bastidores, a gente não vê o que a pessoa passou. Então, eu sempre tive que batalhar muito para conquistar as coisas na minha vida, nada veio fácil. Sempre tive acesso à educação, a todas as coisas, mas eu tive realmente que batalhar muito. E autoconhecimento é uma coisa que, para mim, foi fundamental, gente, fundamental. Muita gente me aborda e pergunta, como você conseguiu, como você consegue se aproximar dessas pessoas? Eu até queria perguntar, quem daqui é empreendedor? Levanta a mão. Quem tem empresa? Quem quer fundar uma empresa que está aqui? Tá. Então, tem interesse nessa área. Mas, assim, eu sempre me perguntei, e muita gente me pergunta, como você consegue construir um networking poderoso? Como você consegue se aproximar das pessoas? E eu acho que, no final das contas, é isso. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente enfrenta nossos desafios, mais a gente consegue se conectar com os outros. Então, tudo na minha vida começou com autoconhecimento, que eu acho que é o ponto número um para quem quer adquirir uma comunicação poderosa. E aí, é o que eu falei aqui, não adianta só você ter conhecimento técnico. Tem gente que é muito bom, que entende muito, que é brilhante, que tem vários diplomas, que estudou numa super faculdade, mas não tem essa inteligência emocional. Não se conhece bem. E para você se comunicar bem, você tem que se conhecer bem. E só tem um jeito de se conhecer bem, como eu falei antes aqui, o autoconhecimento, que é muito importante. a segunda coisa que eu acho fundamental, gente, eu acho que em qualquer área, não importa se você está abrindo uma empresa, se você trabalha para uma empresa, se você quer abrir uma empresa, o que você estiver fazendo na sua vida é a atitude. Tem gente que fica esperando as coisas caírem assim do céu, fala, mas para mim está difícil isso, não consegui tal coisa, mas essa oportunidade nunca me aconteceu, mas a pessoa não cria oportunidade. Então, eu vou compartilhar com vocês, porque para mim essa segunda coisa importante para construir uma comunicação poderosa. Eu vou contar como eu consegui meu primeiro emprego, só para contar um pouquinho da história de como eu tive a atitude e um pouco até de cara de pau. Quando eu estava na faculdade, tinha uma empresa que tinha vindo para o Brasil, que chamava Voltage, na época não existe mais, que era de tendências comportamentais. Então, era uma empresa super bacana, o que eles faziam? Eles pegavam alguns jovens no Brasil inteiro e aí você ficava postando, mandava foto de tudo que você achava interessante, é como hoje é o Instagram, mas era há 10 anos atrás, quase era uma rede fechada, não existia. Acho que nem Facebook na época, não sei, não existia. Enfim, e aí eu entrei lá como colaboradora, tipo, que chamava VSpotter, que eram os jovens que ficavam postando tudo que eles achavam interessante, inovador, e essa empresa analisava todas essas imagens e vendia para as empresas falando que ia ser tendência, né, no mercado. E meu sonho na época era trabalhar para essa empresa. e eu já era parceira, postava, e eu fiquei pensando, nossa, já sei, vou fazer, tipo, ficar postando tudo que eu acho interessante para ficar em primeiro do ranking e vejo se eu chamo a atenção dos donos. Fui, fiz, consegui ficar uma semana, outra não, e não consegui o trabalho. E foi o primeiro estágio, né, era o primeiro trabalho da minha vida. aí, o que eu fiz? Falei, já sei, vou organizar alguma coisa dentro da minha casa, vou fazer um encontro, vou pedir para a empresa apoiar, trazer, tipo, comida, bebida, e vou unir todo mundo para conhecer os outros jovens, que são caçadores de tendências, e os donos vão vir, e acho que eles vão me achar proativo e vão me contratar. E dito e feito, né, os donos vieram, falei para eles que eu tinha interesse em trabalhar na empresa e conquistei meu primeiro trabalho assim. Por que eu estou compartilhando com vocês essa experiência, porque foi uma coisa que me marcou muito na minha vida? Porque eu podia ter ficado naquela época falando, ah, eu não consegui, tudo bem, então, ah, não era para ser, não tem problema, é muito difícil. E eu acho que na vida a gente tem que tentar de diversas maneiras as coisas até conseguir, sabe, e lógico, não sendo uma pessoa sem noção, não sendo insistente ao ponto de ficar uma pessoa também chata, mas eu acho que a gente tem que tentar de outras maneiras, às vezes, a gente tenta de uma ou duas e desiste, eu percebo algumas pessoas desistindo muito fácil e as coisas não vêm fácil, todos os empreendedores que vocês viram aí, grandes empreendedores que eu já entrevistei no canal, você pergunta, como você conquistou, onde você está esse espaço, como você tem uma empresa desse tamanho e, gente, é impressionante, todos falam, foi a minha inteligência emocional, quantos não eu consegui superar, quantas vezes eu me reinventei, quantas vezes eu criei uma nova oportunidade, então isso também me acompanhou, me acompanha muito até hoje, quem me conhece melhor sabe, a atitude é uma coisa que eu sempre tive e eu acho que é fundamental para quem busca sucesso, para quem quer se destacar, para quem quer fazer alguma coisa relevante, porque se a gente não corre atrás, se a gente não cria uma oportunidade, dificilmente as coisas vão acontecer e vão vir, porque eu acho que tem muita gente, como eu falei, que espera e fica, se isso não acontecer é porque não era para ser, mas também não tenta e não vai realmente a fundo para fazer o negócio acontecer. E aí tem uma outra coisa, isso é uma coisa que eu acredito muito nessa frase, de colocar energia, energia em tudo que você fala, em tudo que você acredita, é uma das características que eu percebo também e vejo quase que em todos os empreendedores que são muito relevantes, que têm sucesso. Você tem que botar energia no que você faz, tem que acreditar, eu acho que por mais bobo que pareça, e a gente ouve muita gente falando isso, quando a gente faz uma coisa de coração, quando a gente acredita, quando a gente coloca uma energia boa, gente, o mundo conspira a favor, isso é impressionante. Então, tudo que eu fiz na minha vida, óbvio, tem dias que eu acordo que eu não estou bem como qualquer um, qualquer ser humano, mas eu sempre tento colocar essa energia porque eu acho que faz muita, muita diferença. A energia boa atrai a energia boa e quando a gente faz as coisas com essa garra, parece que as portas das coisas vão se abrindo também. E aí tem uma parte também que me acompanhou muito, que eu acho que faz parte da conexão poderosa, é você saber criar conexões. E hoje, gente, eu vejo muita gente que acha que criar conexões é simplesmente trocar cartão, é simplesmente mandar um e-mail e é simplesmente se aproximar de alguém. Não é. É muito mais que isso. O que adianta você ter o contato se a pessoa não vai te responder? O que adianta você ter o e-mail de alguém se você vai usar uma abordagem errada? Então, saber se conectar de verdade é uma das maiores habilidades que eu acredito que o profissional do futuro, principalmente em 2020, vai precisar ter, porque é o que faz a diferença. No mundo digital, cada vez mais digital, onde as pessoas hoje praticamente se comunicam só pelo WhatsApp, por mídias digitais. Então, você saber pessoalmente criar essa conexão verdadeira é um baita desafio. E uma das coisas que eu acho que traz essa conexão é quando você coloca a verdade, é quando você é autêntico. Todas as entrevistas que eu faço, eu procuro colocar isso, eu procuro prestar atenção no que a pessoa está me falando, o que eu posso agregar para aquela pessoa. E eu acho que hoje a gente percebe muita gente querendo sempre o que eu posso tirar daquilo, o que eu posso me aproveitar. Lógico que a gente tem que ganhar e a vida é uma troca, mas eu acredito muito nisso da gente sempre ver o que a gente pode agregar e ser verdadeiro com as pessoas. Porque a conexão real acontece quando você é uma pessoa verdadeira, quando você é uma pessoa autêntica. A gente vê hoje em dia quantos... Estou focando na minha área agora que é YouTube, que é o digital. Muita gente explodindo, tendo milhões de seguidores e a gente vê que tem gente que é real e tem gente que não é, que cria um personagem. E cada vez mais as pessoas mais valorizadas vão ser as pessoas reais. Aquelas que realmente falam a verdade, que são autênticas. E isso a gente sente quando a gente segue alguém, mesmo quando a gente não conhece. A gente fala, nossa, olha que legal, essa pessoa realmente é autêntica, ela é verdadeira. isso, por mais sutil que pareça, a gente gera uma conexão muito maior e muito mais profunda, que é hoje o que eu acho que falta. E aí tem mais uma... Ah, tem uma coisa muito legal que eu trouxe para compartilhar com vocês, que é as 10 habilidades do profissional de 2020. Olha que legal. Eu vou até ler. Vocês devem estar com... Com certeza estão conseguindo ler também daí. Mas é a resolução de problemas complexos que a gente faz isso como, gente? Com inteligência emocional. pensamento crítico também, criatividade, gestão de pessoas, coordenação compartilhada. Então, é isso. Todo mundo ganha junto. Inteligência emocional, que eu falei já. Julgamento e tomada de decisão. Orientação do serviço. Negociação e flexibilidade cognitiva. Então, a gente percebe que as habilidades vão estar cada vez mais focadas nessa coisa do emocional, da comunicação. Como você se comunica com o outro? Como você se comunica com você mesmo? Você se conhece? Você enfrenta seus desafios? Porque como é que você vai conseguir se dar bem com as pessoas se você não consegue se entender com você mesmo? E é um desafio. Hoje em dia, com a pressão que a gente tem no mundo que a gente vive, onde é muita aparência, muita coisa externa, as pessoas acabam se afastando muito da essência. E a gente só consegue esses grandes resultados. e eu vejo esses grandes empresários e tudo, e até tudo o que eu conquistei na minha vida com isso, se conectando à nossa essência. Então, é um desafio e a gente tem que praticar isso todos os dias. E aí tem uma parte que eu acho muito importante também, que faz parte da comunicação poderosa, que é tentativas e falhas. Hoje a gente vê muito o sucesso dos outros, o palco, mas a gente muitas vezes não vê as falhas, as tentativas, tudo o que a pessoa fez que deu errado. E muita, muita, muita coisa que a gente faz dá errado sim. Muita gente não gosta de compartilhar, porque é o que eu falo, eu no meu perfil, no meu stories, no meu Instagram. Lógico que eu não vou ficar postando e mostrando o dia que eu estou mal, que eu estou me sentindo triste. A gente quer mostrar o nosso melhor lado. E todo mundo faz isso. Então, às vezes, a gente se compara e a gente não percebe tudo o que a pessoa passa no dia a dia realmente. A gente vê uma realidade mais maquiada. Então, essa parte da falha, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu entrevisto esses grandes CEOs, eu sempre pergunto qual foi a sua maior falha? O que você tentou que não deu certo? Onde você errou? Lógico que não é bom quando a gente erra várias vezes a mesma coisa. Eu tento não errar a mesma coisa muitas vezes, mas errar faz muita parte. E eu vou contar na minha trajetória. Então, uma falha que eu cometi quando eu fui lançar, porque antes de eu lançar meu canal, eu quase lancei três, quatro vezes um programa na TV. E aí, eu negociava com várias emissoras e uma que eu fiquei um ano negociando. Então, eu tive reunião com todo mundo que vocês imaginam da emissora e tinha um sócio junto comigo na época que fazia toda a produção, filmava. E, bom, gente, duas semanas antes de estrear, eu percebi que esse sócio estava com, assim, não era uma pessoa que tinha os mesmos valores que eu e resolvi não estrear. Falei, putz, vou perder um ano de negociação. Foi super frustrante na época, né? Porque eu estava, assim, me vendo na emissora já. Era um programa diário, né? Uma super oportunidade. Mas eu ouvi, na hora, assim, minha intuição e segui e falei, não vou fazer. Não vou fazer, por mais que eu perca esse um ano que eu negociei. E um grande aprendizado que eu aprendi é não importa o que você vai fazer. O mais importante é com quem você vai fazer. Porque, muitas vezes, a gente fala, não, eu quero... E eu sempre tive essa atitude, né? De fazer as coisas, de atrás do que eu quero. E aí, nessa época, eu falei, putz, eu devia ter feito um contrato melhor. Eu devia ter me assegurado melhor. Eu devia ter feito outras coisas que eu não fiz. Eu estou compartilhando uma, gente, mas teve várias falhas. Mas essa foi uma coisa que me marcou muito. Então, acho que é a coisa da tentativa. Porque a gente também só se conhece, só sabe o que a gente deve ou não fazer quando a gente vai testando também na prática. ninguém nasce sabendo tudo sem ter essas experiências. Então, foi muito importante para mim. E aí, começou a história do canal, que, na época... E aí, eu vou contar por que eu resolvi criar o canal. Que era, na verdade, antes um projeto de um programa na TV. Eu olhava, gente, os noticiários e só via a notícia negativa. E me incomodava muito. Quem me conhece sabe. Eu não vejo. Eu desligo. Se eu estou em um lugar, alguém está vendo. Então, eu vou dar um exemplo. nada contra, porque eu acho que cada um tem que assistir o que gosta. Mas, tipo, um Cidade Alerta, que mostra muita coisa ruim que acontece no Brasil. E eu sei que acontece, mas eu acho que é muito só no foco das coisas ruins. E eu sempre desligo, não vejo, porque eu acho que a gente é o que a gente consome, a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive, do conteúdo que a gente consome. Então, a gente tem que prestar muita atenção para não ficar só vendo notícia ruim. E aí, eu tinha, na época, o site de uma amiga minha que chamava Boas Novas, que ela só compartilhava notícia boa. E eu achei o máximo a ideia. Eu falei, meu, por que não tem um programa na TV? Hoje já tem, tá, gente? Estou falando há uns seis anos atrás. Por que não tem um programa só focado em mostrar, tipo, os empreendedores que estão fazendo e acontecendo, as instituições sociais que tem, que ajudam, meu, muita gente? Tem tanta coisa boa no Brasil, por que a gente não mostra isso? E aí, meu sonho veio de criar o Boas Novas, né? Que é esse impacto positivo, essa escala de empreendedorismo do bem. E uma das coisas que eu aprendi também é essa coisa da frustração, quando uma coisa não dá certo, né? A gente tem que adaptar nosso sonho. E, muitas vezes, a gente está muito fixo no que a gente quer e a gente, por exemplo, eu, na época, estava muito fixa com o negócio da TV. E, quando deu errado isso da TV, eu fiquei pensando muito. Eu falei, será que é para eu fazer? Será que realmente é um caminho? Será que precisa mesmo de notícia boa? E aí, eu comecei a conversar com as pessoas e comecei a perceber como é bom. Pode ver, vocês estão aqui, né? Vocês pensarem. Quando a gente ouve uma coisa boa, quando alguém compartilha uma boa notícia, quando alguém elogia, te fala uma coisa boa, não faz bem? Faz, né? A gente se sente bem. Então, eu falei, não, eu vou. Falei, o que eu posso fazer agora para transformar meu sonho e conseguir adaptar da TV? E aí, eu comecei a... Isso também eu sempre tive, de me conectar com o coração, que eu acho que é uma das outras qualidades da comunicação poderosa. Aqui, no final, a gente sabe onde a gente tem que ir, né? Só que, muitas vezes, a gente está tão desconectado que a gente não ouve essa voz. E eu falei, não, espera aí. Deixa eu ver o que está acontecendo ao redor do mundo e comecei a ver o mundo digital, né? E isso, há três anos atrás, hoje o YouTube é uma febre, já estava, mas não como é hoje. E eu falei, nossa, peraí, aí tem um mercado muito grande. E eu falei, de repente, vai ser até melhor porque eu vou conseguir criar o conteúdo que eu quero, não vou precisar ter um custo absurdo porque a TV, né? É um custo muito maior do que o YouTube, óbvio. E vou fazer do jeito que eu quero e vou criar esse, né? Esse programa que é o programa dos meus sonhos que é o Boas Novas. E aí, há dois anos e meio atrás, seguindo essa conexão com o coração, eu falei, não, vou criar o canal e o canal vai ter meu nome. E aí veio o canal Patrícia Meireles. E qual que era a ideia? Criar um primeiro canal do mundo que eu inicie entretenimento com empreendedorismo, né? Eu queria falar, compartilhar essas histórias dessas pessoas que eu tinha acesso de alguma maneira. E eu falava, imagina que incrível, pessoas no mundo inteiro poderiam ter acesso e ver a história de vida dessas pessoas e eu poder compartilhar tudo o que eu já aprendi nessas reuniões, nesses conselhos que eu faço parte, nas coisas que eu já fiz na minha vida, nas empresas que eu já fundei, no que deu certo, no que deu errado, compartilhar a experiência das outras pessoas também. E no canal eu faço isso, né? No canal a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de liderança, a gente fala de autoconhecimento, tem as entrevistas, mas tem os vídeos que eu falo também sobre diversos temas e sempre visando o que eu posso colocar lá para as pessoas assistirem e serem uma versão melhor delas mesmas. Uma coisa que eu acho muito legal hoje, que eu até falei, mas acho que estava abaixo, não deu para ouvir muito bem no teaser, que eu vejo as pessoas competindo muito uma com as outras e, gente, olha isso que é importante, a gente tem que se superar, mas, para mim, a real competição é sempre a gente com a gente mesmo, né? Você tem que olhar para você ontem e ver hoje e falar, meu, estou melhor do que eu estava ontem? Se você estiver, está tudo certo. E não se comparar com o outro, porque o outro teve uma outra realidade, uma outra trajetória, você não sabe quanto tempo ele batalhou para fazer aquilo, o que ele passou, o que ele não passou. De novo, a gente sempre vê a realidade das pessoas maquiadas, então, a gente não sabe e, quando a gente se compara, a gente sempre vai ficar frustrado, porque a gente nunca vai saber realmente como é a vida daquela pessoa. Então, acho que a grande sacada é a gente se comparar com a gente mesmo, é a gente competir com a gente mesmo, é a gente olhar todo dia no espelho e falar, meu, eu estou me desafiando, eu estou enfrentando as minhas limitações, eu estou sendo uma pessoa melhor, eu estou fazendo bem para as outras pessoas, eu acho que é uma coisa que eu sempre procuro na minha vida. De novo, gente, óbvio que tem dias que a gente não consegue, a gente é ser humano, então, a gente acaba se pegando, não que a gente vai se comparar com outra pessoa por mal, mas a gente fala, nossa, que é até bom às vezes, a gente se inspira, mas é um treino que a gente tem que fazer, eu acho, muito, muito todos os dias, assim. E essa, deixa eu passar aqui, tem uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, o porquê que eu resolvi entrar no mundo dos vídeos e do YouTube, tem alguém aqui que tem canal, que trabalha com YouTube? Olha só, gente, uma pessoa, eu achei, não, porque é um mercado que está crescendo bastante, né? Mas olha que legal, olha esses dados, quando eu vi, eu falei, não, realmente é um mercado, né? Ó, mais de 4 bilhões de pessoas usam internet ao redor do mundo, né? 45% das pessoas assistem mais de uma hora de vídeos por semana, tá? 94% das marcas que utilizaram marketing de influência acreditam que o investimento valeu a pena, então é quase que 100%, né? Quase que todas as empresas. O Brasil é o terceiro país que mais fica online, gente, olha isso, em média, 9 horas todos os dias. E 96% dos jovens de 18 a 35 anos acessam o YouTube, então quer dizer, também é praticamente, nessa faixa, estará quase que todos, acessam. Empreendedorismo, finanças e educação foram as categorias que mais cresceram no YouTube em 2017, né? O ano passado. E aí, quando eu vi esses dados e estudando também, né? Sobre esse mercado, eu percebi que realmente tinha um potencial gigantesco e aí falei, bom, não é à toa que hoje o YouTube incomoda as emissoras de TV, quem aqui sabe que tem filho pequeno, convive com adolescente, gente, eles não veem mais TV, eu tenho dois sobrinhos que ficam o dia inteiro no YouTube e só veem o YouTube e não querem saber de TV. Então, é a geração que vai começar, né, a consumir cada vez mais, ter poder de decisão, né? Essas pessoas que têm 8, 9, 10, 12, 15 anos, daqui a pouco vão ter 20, 30. Então, realmente é uma revolução e que vai crescer cada vez mais. E aí, eu quero compartilhar com vocês, né, vocês viram um pouquinho aí do resumo, das entrevistas, tem muita gente bacana que a gente também, que não está aqui ainda, que eu entrevistei depois de fazer o teaser, mas eu tive um resultado muito surpreendente. Eu, quando eu entrei, assim, e vou falar, não é fácil, né, eu acho que quem hoje quer trabalhar criando conteúdo, fazendo vídeo, é um trabalho muito grande, né, a gente vê assim, às vezes fala, nossa, um canal no YouTube e a pessoa liga lá, grava, posta o vídeo e está tudo certo. Não, tem muito trabalho, gente, tem pré, tem pós, tem investimento que você tem que fazer, se você não puder fazer tudo no seu canal, você vai ter que pagar alguém para te ajudar a fazer e aí também você tem que ter ou uma reserva ou patrocínio, então, não é também esse mundo fácil como a gente vê hoje em dia e fala, a pessoa foi lá, criou o canal, ganhou o Rio de Dinheiro e está tudo certo. Não, mas eu acredito que tem alguns nichos que tem mais chance de você, né, crescer e se destacar e o empreendedorismo que é o que eu escolhi realmente tem um enorme potencial, mas olha só, gente, mais de, né, isso em dois anos, agora a gente está dois anos e meio, mas isso em dois anos de canal, foram impactadas mais de meio milhão de pessoas, mais de três milhões de visualizações, eu tive um crescimento de mil por cento no faturamento no segundo ano, que é muito grande, né, hoje é difícil você ver isso numa empresa, mais de 300 mil likes, mais de 50 marcas envolvidas, então aí, de patrocinadores, de marcas que apostaram no canal, realmente teve um resultado muito bacana, mais de 20 ações de brand content, mais de 50 grandes líderes entrevistados, mais de 20 mil comentários e o mais bacana, perceber que as pessoas que estão ali, que assistem os vídeos, elas são impactadas de uma forma muito positiva, isso é o que me move, se vocês falarem para mim, olha, todo mundo, né, no primeiro, principalmente no segundo ano da empresa, quando abre, a gente fica se questionando, a gente fala, putz, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E vem muito pepino, vem muito problema, vem criar conteúdo, assim, dá vários, né, probleminhas, e áudio, e isso, e edição, então você tem que realmente acreditar para continuar em frente, mas quando eu vejo o feedback das pessoas e como às vezes uma coisa que a gente não imaginava, né, lógico, quando eu fundei o canal eu já tinha essa intenção de criar esse impacto, mas eu não imaginava que ia ser desse jeito, e hoje no mundo inteiro eu recebo comentários de pessoas que falam, putz, eu estava assistindo o seu vídeo, mudou minha vida, eu passo o seu vídeo toda vez que eu vou fazer uma reunião com a minha equipe para motivar a minha equipe, então isso para mim que é o que me move, é o que me motiva, que eu acho que faz a diferença e que faz valer a pena, né, essa caminhada. E aí eu quero compartilhar com vocês duas grandes entrevistas, né, quando eu lancei o canal, foi um pouco de sorte com o trabalho, com tudo, com a comunicação, eu consegui lançar o canal com a entrevista do maior líder, o maior empresário do Brasil, um dos maiores do mundo, que é o Jorge Paulo Leman, tem algumas pessoas que não conhecem ele, ele é dono da Ambev, do Burger King, da Heinz, da Craft, é hoje o homem mais rico do Brasil, acho que o 15º homem mais rico do mundo e ele nunca tinha, nunca deu entrevista, na verdade nunca tinha e nunca deu entrevista para ninguém no mundo, gente, para ninguém, né, ele é dono do Burger King, ele é um empresário nos Estados Unidos que tem uma relevância absurda, não só no Brasil, então foi para mim, assim, uma coisa que eu fiquei realmente muito impressionada porque eu falei, nossa, que bacana a gente ter conseguido lançar um canal de empreendedorismo com uma pessoa como essa, que eu admiro tanto, e aí depois de um ano, isso ano passado, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de fazer tela mental, né, tudo que eu quero eu vou colocando foto, eu vou visualizando e eu acho que é uma técnica que realmente ajuda muito, sim, não adianta só ter tela mental e não trabalhar e não correr atrás, mas a tela mental ajuda também, e aí eu tinha colocado uma foto do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele é praticamente dono da Coca-Cola, né, o maior acionista pessoa física, fora as outras empresas que ele é dono, e, bom, o maior investidor do mundo e foi por muito tempo o segundo homem mais rico do mundo, ele só perdia para o Bill Gates, e aí coloquei na tela mental e nunca imaginei na vida, assim, era uma coisa que eu queria, mas não imaginava que ia acontecer tão rápido, e aí eu fui para uma conferência que até em Harvard, bom, no final, consegui entrevistar, e só para contar para vocês como foi a entrevista, gente, não tinha nada programado, não tinha nada, nada reservado, eu fui com a câmera na bolsa e meu amigo falou, Patrícia, você está louca, você não vai conseguir essa entrevista nunca com o Warren Buffett, porque ele só dá entrevista para as maiores redes americanas com hora marcada, com gente que ele sabe quem é, e eu falei, bom, mas eu vou, vou ali tentar e vou dar um jeito para conseguir, gente, eu fiz tanta tela mental, eu estudei a vida dele, fiquei fazendo as perguntas que eu ia fazer, eu não consigo decorar, eu sou muito assim, na hora da entrevista eu faço as perguntas que me vêm na cabeça, mas aí eu tive a oportunidade de conversar com ele um tempo, e eu comecei a conversar com ele e eu falei, meu Deus, eu vou falar de economia que eu não entendo nada, de investimento, entendo muito o básico, e aí que eu falo para vocês do poder da autenticidade, ele é uma das pessoas mais simples que eu já conheci, isso também é uma das coisas que a gente aprende, quem é realmente importante, quem tem sucesso, é super pé no chão, não estou falando todos, mas a grande maioria, e aí ele fez só uma exigência, a gente estava em Harvard, que é uma faculdade super conhecida nos Estados Unidos, e ele toma, acho que de 7 a 10 Coca-Colas por dia, e ele não é tão gordinho, não é que eu não sou contra refrigerante, mas eu não tomo, e aí quando eu fui conhecer ele, eu falei, meu Warren, como você toma tanta Coca-Cola e está tão bem assim, e aí todo mundo olhou para a minha cara e falou, meu como ela teve coragem de perguntar isso para ele, que é tipo dono da Coca-Cola, e eu acho que ele achou engraçado, e falou, nossa, e ele falou para mim, é realmente, a Coca-Cola vai ter que fazer um estudo no meu corpo, porque eu tomo 10 Coca-Colas por dia, e ele toma mesmo, e ele não é tão gordinho assim, aí eu acho que isso quebrou um pouco, sabe, a formalidade, depois de um tempo, eu fiquei conversando com ele um tempo, a entrevista foi curta, mas eu fiquei bastante tempo, então, para mim, foi um curso, assim, gente, porque duas horas conversando com ele, foi absurdo o que eu aprendi, e aí eu pedi para fazer a entrevista, ele deixou, aí eu fiz a entrevista, então, para mim, foi uma coisa histórica, essa foto aqui, que eu estou falando no ouvido dele, que foi realmente incrível, eu falei, não, olha, essa foi, eu vou guardar para a vida, porque foi uma coisa, assim, que eu tinha me preparado, mas não tinha nada garantido, e eu acho que é isso que, que eu falei todos os fatores antes, para vocês, da comunicação poderosa, e a atitude, a autenticidade, para mim, é dois fatores que são, assim, essenciais, essenciais mesmo. E aí, tem uma frase, que eu queria fechar, eu vou abrir depois, para pergunta e resposta, se alguém tiver, os últimos minutinhos, que é uma frase do Steve Jobs, que eu acho incrível, que eu falei um pouco, da conexão do coração, para vocês, mas, essa frase, que é muito bacana, que é, tenha coragem de seguir, o que o seu coração, e a sua intuição dizem, eles já sabem, o que você realmente deseja, todo o resto é secundário, então, por que eu gosto tanto, dessa frase, eu não sei se, vocês já viram, o discurso que ele faz, quem não viu, coloca no Google, que vale muito a pena, que ele faz, que chama, discurso, Steve Jobs Stanford, ele faz para o grupo, que está se formando, e ele fala isso, e eu acho incrível, porque ele fala, que no final das contas, é isso, se a gente está conectado, a gente sabe, qual caminho a gente deve seguir, e muitas vezes, a gente não segue, porque a gente fica com medo, ou a gente não quer se arriscar, e tudo na vida, acaba sendo risco, no final das contas, porque a gente não tem muita garantia, de muita coisa, então, essa frase, é uma frase que eu sigo na minha vida, e que sempre fez a diferença, para eu atingir, os meus objetivos, para eu conquistar, os meus sonhos, e eu acredito demais, que o poder, que a gente tem, assim, muito forte, é esse, é de seguir nossa intuição, então, queria agradecer vocês, de terem vindo aqui, gente, e queria abrir, para pergunta e resposta, aqui, quem quiser fazer, quem tiver, quer pegar, você consegue levar, obrigada, Oi, boa tarde, meu nome é Paula, Oi Paula, eu conheci você no Me Poupe, e depois eu fui conhecer, o seu canal, ai que legal, eu queria saber, como que você define, se existem esse tipo, se você define esse tipo de metas, e como que você faz, metas de faturamento, de número de inscritos, de número de entrevistados, como que você faz esse processo? Tá, eu tenho sempre uma reunião, semanal de planejamento, no começo do ano, eu traço as metas, que eu quero atingir, e eu vou adaptando, ao longo do ano, as coisas, então, eu falo, olha, isso eu consegui atingir, tá como eu quero, ótimo, e se eu não conseguir, o que eu vou mudar, pra gente conseguir atingir, e ai eu sempre vou adaptando, e customizando, pra atingir as metas, mas eu tenho todas definidas, e no começo do ano, eu faço minhas metas do ano, o que que eu aprendi? Que não adianta a gente colocar, tanta, tanta meta, porque a gente se perde, é melhor a gente colocar, menos metas, e conseguir alcançar, do que a gente quer, também assim, sabe, colocar 50 metas no ano, e falar, isso humanamente, eu não vou conseguir, agora, sonhar grande, isso eu sou a favor, eu acho que a meta, a gente sempre tem que colocar, maior do que a gente imagina, que a gente vai alcançar, mas metas reais, e concretas, que você consiga atingir. Oi Patrícia, tudo bem? Tudo bom? Messias aqui de Brasília, eu vi você falando, que desde a adolescência, você corre atrás do que você quer, e fez curso, se qualificou, se especializou, eu fiquei um pouco curioso, para conhecer a sua formação, a sua trajetória, assim, rapidamente, e queria saber, se você tem também, uma sugestão, assim, um caminho, que você poderia propor, para que eles estão começando, tanto na, nessa vida do meio, de influenciador digital, né, desse cenário aí, como também, na área do empreendedorismo, porque, existem acho que várias opções, mas assim, se você indicaria um caminho, mais assertivo, o que você considera, como indispensável, para sucesso, nessas áreas? Eu sou formada, em relações públicas, já fiz pós-graduação, de administração, de negociação, algumas outras também, já fiz curso de PNL, já fiz curso de, poder da mente, já fiz um monte de coisa, de curso de inteligência emocional, eu falo assim, tudo que tem de curso, que eu posso melhorar, eu já fiz, já fiz cursos bons, e já fiz alguns, que eu fiz e falei, não foram tão bons, mas eu acabei fazendo, a minha formação principal, é relações públicas, que tem a ver com o que eu faço hoje, né, olha, uma dica, é muito difícil, te falar, segue, te falar o tema, né, assim, o segmento, acho que hoje tem muitos segmentos aí, que são super promissores, mas eu vou te falar, como influenciadora digital, e no YouTube, que é a minha experiência, eu primeiro definiria um segmento, eu acho que tem que ser um segmento, que você goste, que você conheça, porque quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, como eu te falei aqui, você vai ter os perrengues, vai ter os desafios, vai ter as falhas, mas se você gosta, vai ser mais fácil, se é uma coisa que você acredita, para você fazer as pessoas acreditarem, é muito mais fácil, e eu acredito que a gente só consegue convencer alguém, quando a gente sabe que aquilo que a gente está falando é real, então, eu escolheria alguma coisa que você realmente gosta. Como influenciador digital, o que eu acho importante? Você pensar um segmento, pensar nas marcas que são prospects, no começo a gente tem que ir atrás das marcas, tem gente que fala, nunca corri atrás de patrocínio, gente, eu acho isso assim, talvez um no mundo, duas pessoas no mundo, eu acho que as pessoas que falam que não correram, que não vão atrás, que tudo cai no colo, eu fico meio duvidando, porque eu nunca vi na prática, então, eu pegaria a lista das empresas, que acham que tem um potencial também, eu acho que hoje segmentar, porque tem muita gente fazendo muito do mesmo, então, vou dar um exemplo aqui, tem pessoas incríveis dessa área, tá? Para a mulher, maquiagem, fitness, moda, que são áreas incríveis, que tem muita gente boa, mas tem muita gente fazendo a mesma coisa, e muita gente copiando outras pessoas, então, às vezes eu vejo um monte de perfil novo sendo criado, que eu falo, meu, mas é mais um igual, canal financeiro, que agora está crescendo para caramba, tem muita gente criando, e tentando copiar, eu acho que, e na minha opinião, o que funciona é isso, cria algo com a sua essência, com a sua personalidade, sabe? Porque, às vezes, é melhor você impactar de verdade, então, menos pessoas, com engajamento maior, do que você ter um milhão de seguidores, que, na verdade, é legal, é, mas eu falo sempre assim, o que vocês preferem? Um milhão de seguidores, ou um milhão na conta? Então, tem muita gente que tem uma audiência muito grande, e não ganha com isso, né? E o grande desafio, quando eu me propus a fundar o canal, eu falei, eu quero monetizar o canal, porque, é óbvio que é bacana você ter, né, o reconhecimento das pessoas, você ter uma audiência, isso pode gerar dinheiro também, mas eu conheço muita gente que tem milhões de seguidores, e não ganha com isso, e como é que você vai sustentar? Um canal que você precisa se, realmente, né, quando você cria conteúdo, é full time, quase, né, 80% do seu tempo, aí eu ia falar, e aí você só tem como fazer isso, se você ganha com isso, tudo bem, o primeiro ano, você pode não ganhar tanto, mas você vai fazer isso durante 5, 10 anos sem ganhar nada com isso, é difícil, a não ser que você esteja em uma reserva muito grande, né? Então, esse é meu conselho. Patrícia, aqui. Desculpa, tô vendo. Meu nome é Patrícia também. Ah, legal, me achará. Eu queria te parabenizar pelo teu canal, uma das maiores e melhores entrevistas que eu já vi, foi tua com o Rony Mais, da reserva. Ah, que legal. Super legal. E você falou da tela mental, eu queria que você explicasse um pouco o que é a tela mental, e se você segue alguma rotina, tá, pra, pra, pra suas conquistas, né, visualizar suas conquistas. Tá, ó, a minha primeira conquista que eu falei, quando eu era gordinha na adolescência, que eu queria emagrecer, o que eu fiz? Eu cortei meu rosto, colei na foto de um corpo que eu queria ter, e aí botei assim, num lugar que eu via todos os dias, e gente, quando eu fui ver depois de uns, alguns anos, eu tava melhor do que o corpo que eu tinha, tinha colocado. Então, assim, agora eu tô grávida, de sete meses, então, não é, mas, é, realmente funciona, e assim, é uma coisa que funciona muito. O que que eu acho que é legal? A gente fazer, sempre na tela mental, colocar fotos, de coisas que você, como se você quisesse se ver no futuro. Então, por exemplo, já vi gente que coloca, ah, um cargo que quer ter, eu coloquei das pessoas que eu quero entrevistar no canal, porque, a sua mente, falam que a gente não distingue o que é real do que é o futuro, né, o que que tá acontecendo com o que é o futuro. Então, quando você vê todos os dias aquela imagem, o seu cérebro vai atrair as circunstâncias pra você conquistar aquilo. Eu acho muito poderoso, gente, até lamentar uma coisa assim que funciona muito. Eu não sei quem daqui, você já viu aquele filme, o The Secret, o Segredo, que aí depois de um tempo ele tá vendo numa caixa, uma casa que ele tinha colocado a foto, que é a casa que ele compra depois de um... É o mapa o quê? O mapa dos desejos. Isso. O mapa dos desejos. E eu acho que é sempre assim, algum lugar que você consiga ver todos os dias, sabe, que você olha aquilo, lógico, eu vou te falar, não acho que é só tela mental, acho que tem a parte que a gente tem que fazer, correr atrás, fazer a lição de casa, não é só você ver a foto e, de repente, você não faz a sua parte. Mas eu acho que ajuda muito, sim. É muito poderoso. E tem um outro exercício que eu faço, eu não falei, que é uma das coisas também mais importantes, olha só. Eu ia falar e esqueci, gente. Da gratidão. Eu tenho um caderno que eu desenvolvi, que chama Caderno da Gratidão, que é, eu escrevo todos os dias 10 coisas que eu sou grata por ter na vida. Gente, isso eu faço também um ano e meio, assim. Mudou a minha vida. Porque a gente foca muito no que a gente não tem, e esquece de agradecer o que a gente tem. E quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente sintoniza essa energia, essa abundância, mais coisa boa a gente atrai. Pode parecer besteira, tem gente que fala, é autoajuda. Mas, assim, eu lancei esse caderno, acabei desenvolvendo, eu vendo, e as pessoas que compram falam, mudou a minha vida. Assim, eu não achava, como assim, agradecer, porque eu sempre agradecia mentalmente também, mas você escrever é muito poderoso. Tem um exercício que eu fiz, que eu aconselho todo mundo a fazer, escreva o dia perfeito da sua vida. Pega uma folha e fala, meu, vou escrever o dia que eu queria, como seria o meu dia perfeito na minha vida. Escreve para você ver a energia que te dá aquilo. E ler, tipo, pelo menos, se não for todo dia, você lê cada três, quatro dias, toda semana. Gente, a gente faz muita diferença. Quando a gente escreve também, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro muito diferente. Então, um dos exercícios que eu aconselho, e assim, quem fizer vai depois me falar, muda a vida, é o da gratidão também. Pega qualquer caderno, qualquer folha, e todo dia. Se não for dez, escreve uma. Tipo assim, tem os, obrigada pela minha saúde, as coisas essenciais que a gente acha que não é, e é muito, é muito gratificante você ter, né? Então, eu escrevo lá, e realmente, esse exercício também muda a vida. Imagina. Boa tarde, Patrícia. Tudo bom? Primeiro, parabéns pela sua palestra. Incrível para os empreendedores. Meu nome é Diego, eu sou empreendedor também. E eu acho que eu vou voltar um pouco antes do seu canal. Tá bom. Uma das grandes barreiras que eu vejo em empreender, é o networking. Qual o segredo? Como foi para você alcançar um networking tão grande? Olha, isso é uma coisa que me perguntam tanto. E eu vou te falar, eu acho que foi uma junção de tudo que eu fui fazendo, né? Acho que foi os lugares que eu trabalhei, as pessoas que eu acabei. Eu trabalhei muito tempo com o João Dória, né? Que foi prefeito de São Paulo. Mas, assim, eu acho que tem uma característica minha que sempre me ajudou. Eu não tenho fórmula, não tenho técnica, de verdade, eu até adoraria falar aqui, ó, mas tem algumas coisas que eu fiz que eu acho que realmente me ajudaram. A primeira é sempre tentar agregar. Quando eu me aproximo de alguém importante, eu nunca peço alguma coisa, eu sempre tento ajudar de alguma maneira. Então, até essas pessoas poderosas que a gente fala, será que eu vou conseguir ajudar? Essa pessoa tem tudo. Tipo, como é que eu vou, né? E realmente sempre tem algum jeito de você ajudar. De repente, essa pessoa fundou um projeto social, essa pessoa, né? A gente pesquisa um pouco, vê onde a gente pode ajudar e ajudar de forma genuína. Não ajudar com o interesse de falar, vou ajudar para depois pegar uma coisa em troca. Ajuda. Fala, eu vou agregar, vou somar. Eu acho que isso aproxima, aproxima a gente mais de pessoas poderosas. Porque essas pessoas não querem gente interesseira, não quer gente que vem para tirar a sua coisa. Até as pessoas, né? Qualquer um. A gente quer alguém que vem para somar. Você não quer alguém só que vem para, tipo, sabe, tirar alguma coisa. Autenticidade. Eu acho assim, eu vejo muita gente que hoje quer, perto de uma pessoa poderosa, impressionar a pessoa. Então, óbvio, quando a gente está perto de alguém muito poderoso, às vezes a gente fica ansioso, às vezes a gente fica inseguro. Mas eu acho que quando você é autêntico, você fala, meu, eu vou ser quem eu sou. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não. Só que as pessoas que gostarem, vão gostar realmente do que você é. Então, eu acho que a autenticidade é muito importante, assim, porque daí você se conecta. A pessoa vai ver que você não está lá puxando o saco, ou querendo mostrar que você sabe uma coisa que às vezes você não sabe. Por exemplo, eu citei o exemplo do Warren Buffett, né? Eu poderia falar de investimento com ele, de economia, mas não é um tema que eu manjo. Então, eu falei, o que adianta eu tentar estudar? Eu posso me preparar. Óbvio que eu li, vi algumas coisas, mas eu falei, gente, o cara, desculpa, eu vou querer ensinar para o cara que mais sabe de investimento. Então, acho que foi isso. Ó, ficar vários jogos, só para aqui que está encerrado o tempo, eu não quero prejudicar outra palestra, mas eu queria agradecer muito. Dá para fazer mais uma? Desculpa, depois que alguma coisa a gente fala, aqui eu te falo mais. Então, vamos lá para a última pergunta. Oi, tudo bom? Meu nome é Alice. Parabéns. Saúde. Ai, obrigada. Só queria te fazer uma pergunta, assim, a gente sabe que empreender, também sou empreendedora, também sou comunicadora, eu também tenho um canal, empreender sendo mulher é um grande desafio. Sim. Como que é isso para você? Olha, empreender sendo mulher é se superar todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, principalmente quem é casado. Agora que eu estou grávida, não tenho a minha primeira filha, vai ser uma menina, mas eu fico pensando, ainda quem é mãe, porque eu já acho que eu faço o impossível, é equilibrar todos os papéis. A gente, a mulher, é uma natureza diferente, sim, da do homem. Eu acho que tem muita mulher aí no mercado, que é incrível, que eu admiro muito. Vou citar duas aí que apareceram, o Lisa Trajano, a Viviane Sena, que são mulheres que eu acho, assim, maravilhosas, que eu tenho como exemplo. Mas acho que é isso, é um desafio diário de se superar, porque a mulher, a gente ainda tem todos os papéis, a gente tem que trabalhar, quem é casado tem que cuidar do marido, de algum jeito da casa, por mais que você divide as atividades com o marido, tem o olhar da mulher que é diferente, e ao mesmo tempo, acho que tem sim um desafio maior para empreender, eu acho que tem da remuneração, eu acho que para se destacar. Hoje, graças a Deus, eu acho que está ficando cada vez mais justo isso, sabe? Eu acho que as mulheres estão sendo cada vez mais reconhecidas, tem muita gente, muitas mulheres incríveis, como eu falei aqui, fazendo um grande trabalho. Então, acho que a gente está no caminho certo, e tem que se unir. Eu acho que as mulheres têm que se apoiar mais, entendeu? E fazer menos intriga. Eu falo para as mulheres, gente, você não precisa apagar a sua luz para acender uma outra vela, você continua com a sua luz, faz a outra habilidade, então, meu, vai, entendeu? Incentivar, não é? Empoderar outra mulher, elogiar. Vejo muita mulher, ai, mas não, porque a outra botou no defeito. Gente, vê o lado bom, se não tem alguma coisa boa para falar, vai lá, dá uma força. Então, eu acredito muito nesse tipo de união, eu acho que, graças a Deus, as mulheres estão começando a mudar isso, ficarem cada vez mais unidas, a se ajudarem, entendeu? E eu acho que esse é o caminho. Tá bom? Obrigada, pessoal, mais uma vez pela presença de vocês, e quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada.